Música Estamos de volta com o programa Contraplano, recebendo hoje em nosso estúdio Betinho Zulu para falar um pouco sobre o projeto que leva a arte urbana por todos os lugares. Betinho, dentro desse projeto, o que é mais procurado pelas pessoas? Tanto pelas que vão assistir ou que participam? Então, a gente sempre teve uma preocupação em relação à formação, né? Porém, o projeto ainda é entretenimento, né? Por mais que a gente se preocupou em levar um pouco de bate-papo, de palestra com personalidades no ciclo de arte urbana e trocar ideia, falar com os meninos sobre a possibilidade mesmo deles, a progressão deles dentro da cultura, porque isso é uma manifestação cultural, mas precisa estudar, né? Precisa procurar um bom emprego. Então, isso a gente desmistificou que você, muitos, a grande maioria, não vai ganhar dinheiro com isso. Então, isso é como você, como um jogador de futebol do bairro, assim, olha, você vai ter, vai jogar bola, né? No domingo, então aqui é a mesma coisa, assim. A gente tem tido algumas felicidades de muitos meninos que, a gente fala assim, que eles foram formados dentro do ciclo de arte urbana, porque eles vieram a primeira vez, aí as manifestações, as celebrações, ela é feita justamente para você ter o primeiro contato com a cultura, né? Isso é hip-hop, tem os elementos, tem o DJ tocando, o menino dançando, o cara grafitando e o MC cantando. Então, quando você se depara com aquilo, aí você, de alguma maneira, não tem como, você tem uma ideia, você não fazer parte de algum elemento, porque justamente o África Bombata, quando pensou na cultura hip-hop, ele pensou que o cara, se ele não pudesse cantar, ele ia mexer com arte, se ele não pudesse mexer com arte, ele ia discotecar, se ele não pudesse discotecar, ele ia cantar. Então, assim, essa é a dinâmica, ou dançar. Então, essa é a dinâmica da cultura, da cultura hip-hop, por ser uma cultura, a gente fala hoje de periferia, mas ela está na classe média e em outras classes sociais, porém, em algumas classes ela é um pouco descaracterizada, né? Porque aí os meninos falam assim, não, mas como pode, né? Um playboy, vestir um boné, uma calça, mas não tem como a gente proibir e nem demarcar um território que diz que esse é da cultura ou aquele é da cultura, igual a cultura negra, né? Hoje eu tenho alguns amigos que têm um tom de pele branca que conhecem mais da cultura negra do que muitos amigos que têm uma porcentagem de melamina que determina que ele é negro, né? Então, assim, às vezes, assim, e a cultura hip-hop, ela é mágica justamente porque no evento da cultura não tem esse preconceito de dizer assim, olha, você é branco, então você não pode participar, você é negro, você é japonês, então não tem, né? E ela faz essa interação que, na verdade, a gente, em alguns projetos, o hip-hop é só uma ferramenta para a gente poder discutir outros temas, né? Como racismo, discriminação, preconceito, xenofobia, gordofobia, enfim, em todas essas ascensões aí dos bullies, desde pouco tempo para cá, principalmente com o acesso da internet muito mais rápido e muito mais prático em termos de conhecimento. As pessoas conhecem muito mais coisas hoje do que conheci antes, né? Quando a gente não tinha acesso à internet. E aí, assim, essas transformações que a gente usa o hip-hop como ferramenta, a gente consegue fazer com que os meninos, através dessa ferramenta de arte, a gente consegue fazer com que eles, em um determinado momento do evento, a gente faz ele sentar e a gente traz a pessoa que vai falar da temática específica, né? Aí, enfim, aí a gente vai determinando, assim. No nosso caso, o planejamento, ele é feito justamente dentro das datas comemorativas, mas tem um trabalho antes, assim, a gente vai fazer um evento no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, eu tenho um mês para a gente poder preparar essa temática para que no dia 20 de novembro todo mundo saiba o que a gente vai discutir. Então, não é um trabalho que é na véspera, né? Dia 21 de março desse ano, a gente, o Círculo de Arte Urbana, a partir desse início de janeiro, ele começa uma preparação por encontro das mulheres, por encontro das mulheres, aí se formou um coletivo de mulheres para discutir, no mês da mulher, as mulheres dentro da cultura hip-hop, né? Só que como a gente vai deixar para o final do mês, porque em março é comemorar o mês da mulher, que é no dia 8 de março, mas tem o dia 21 de março, que é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Então, já vai fazer esses dois recortes. Então, a gente, é uma preparação de um coletivo de mulheres, né? Onde que eu e alguns homens que fazem parte da produção vão ser só as pessoas que vão servi-las, né? Da estrutura de fazer. E aí elas vão discutir temáticas relacionadas à violência da mulher, né? Como a mulher é vista hoje na sociedade, não só na TV, mas no emprego, né? Enfim, essa postura da mulher enquanto mulher mesmo guerreira, né? E aí esses três meses é para poder fazer. Então, a gente vai ter dois encontros agora em janeiro, no final de janeiro. No final de fevereiro, que é o encontro da preparação do encontro para março. Para se desdobrar lá em março, esse encontro. Então, cada data comemorativa do ano, vocês vão abordando e fazendo. E aí a gente antecipa hoje fazendo para poder que no debate ele seja aproveitado, né? E é de fato, porque às vezes a gente acha que só no evento discutir a temática que a gente vai dar conta. Não dá, porque a grande maioria dos meninos vão vir para o entretenimento, assim, né? Então, a gente antecipa essa discussão para que no dia as pessoas, além às vezes do entretenimento, as pessoas de outras áreas venham interessadas em ouvir, né? Em, de fato, fundir alguns conhecimentos para a gente poder também entender um pouco esse processo dessa sociedade que está em alta velocidade, na verdade. E falando um pouco da consciência negra, Qual é, para você, assim, a importância de destacar essa data nessa luta? Hoje, a gente mora numa cidade que tem uma historiografia de escravidão, né? A gente tem alguns dados da história, assim, você tem historiadores que dizem que das 42 cidades do Vale do Paraíba, Jacarei foi a cidade que mais agregou, né? E teve, exportou negros para as outras cidades, né? Então, assim, a gente tem uma história, tem um livro do BSL que eu tenho na minha casa que ele fala muito bem disso, assim, né? Da junção de vários negros aqui na cidade e ele era distribuído para várias cidades. Então, assim, essa questão da historiografia, assim, e aí na nossa cidade, em especial Jacarei, como tem as dificuldades em outras cidades, como a maioria dos coletivos não levanta esse tipo de discussão na cidade porque isso causa uma série de desconfortos, né? Você está em uma cidade que você tem, se você hoje, é, você tem uma agressão através de um racismo, você não sabe o que você faz. Se eu vou no delega fazer um boletim de ocorrência, se eu telefono para o SOS Racismo, se eu tenho uma entidade ou uma secretaria especializada nesse assunto, né? Que pode me disponibilizar um advogado para dar um suporte. Então, assim, as pessoas hoje, elas têm atos, vários, todos os dias têm atos de racismo contra essas pessoas, mas essas pessoas, elas não têm um conhecimento específico do que elas podem fazer. Quando a gente tem, eu, particularmente, hoje eu não vou, quando eu sou convidado para poder falar sobre consciência negra e sobre cultura urbana, que a gente conseguiu fazer uma fusão, se for na véspera eu não vou, que eu acho, no nosso trabalho, que a gente trabalha o ano inteiro fazendo isso, então, assim, várias escolas e algumas instituições, ela vem falar para mim que ela quer que a gente vá lá bater um papo no dia 18 de novembro ou no dia 19 de novembro, que antecipa, na verdade, o dia 20 de novembro. Então, era, eu, a gente, não é só importante discutir a questão racial na véspera, né? Durante o ano todo tem que ser discutido. Durante o ano todo e se desdobrar lá, né? Então, assim, com o tempo isso foi melhorando. Hoje já tem, de 2013 para cá, com a lei 10.639, que é a lei que legitima que, nas disciplinas de arte, arte, geografia, história e português, e educação física, você tenha, a escola é obrigada, a coordenação pedagógica é obrigada a trabalhar a história do negro no Brasil e a história africana. Porém, mesmo sendo de 2013 para cá uma lei que tem 13 anos, você não tem uma ideia, existe uma dificuldade nessas coordenações pedagógicas de discutir isso e só vem fazer essas intervenções na lei e na temática sobre racismo, sobre discriminação e preconceito na véspera das datas comemorativas, como o dia 21 de março, que é o Dia Internacional de Combate ao Racismo, dia 21 de julho, que é o Dia da Mulher Afro-Caribenha, no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra por conta da morte do zumbi. Então, para a gente, ficou um pouco melhor em função de discutir em outras, principalmente em comunidades e coletivos, só que ainda na escola, na educação, ainda está muito longe do que tem que ser do ideal. O ideal é ser discutido durante todo o ano. Falar também disso um dia, dois dias, não vai resolver nada. Não, e fica só como festividade, né? Tem que fazer, ah, tem que fazer, ah, aluno, você tem que fazer um trabalho sobre zumbi dos palmares, ah, você tem que fazer um trabalho sobre... Então, você vai fazer recorte de negros numa posição favorável na sociedade. Então, assim, é muito pouco um dia só... É uma coisa que não muda o pensamento da sociedade. É muito pouco, é muito pouco, uma semana e um mês para desconstruir tudo isso que foi construído na consciência e no indivíduo, né, na verdade. Durante anos, né? Durante anos. Bem, isso é complicado mesmo. Betinho, e esse projeto, ele também tem uma responsabilidade social, né? Você percebe que vidas foram mudadas através desse projeto? Você consegue ter esse retorno? Sim, hoje, assim, a gente sempre... O coletivo Nego Preto, hoje, justamente, ele está se formando justamente com essas pessoas que foram... Eu digo que elas foram criadas dentro do circuito, né? Mas é assim... Aí elas começam a participar. E elas começam a participar porque elas veem uma diferença que é aquilo que eu falei, assim. Você pega os bairros que são periferias daqui na nossa cidade de Jacarei e você vê que não tem atividade, né? E a grande maioria das ferramentas que são usadas, você pega os Educa Mais, os Centros Culturais, as associações de bairros que tem no seu estatuto o diretor cultural, você não vê uma intensiva... Não é intensivo, para você ter uma ideia, as atividades culturais nos bairros. Então, e aí, uma das... Da ideia do projeto esse ano é a gente fazer algumas experimentações nos bairros com essas pessoas que estão se formando. Então, assim, o circuito de arte urbana no bairro para a gente poder fazer, assim, uma das ideias que saiu nesse início do ano, numa reunião que a gente fez, que era documentar a história do bairro. Então, você vai para um bairro garapés, né? Então, olha o tanto de história que tem aquele bairro quando ele começa, quem foi o primeiro morador, conversar com o técnico de futebol de várzea, com o presidente da associação de bairro para saber como é que o bairro... O que, de fato, acontece no bairro. Então, assim, a ideia é fazer um mini documentário entrevistando essas pessoas, pegando a imagem do bairro e a gente apresentar isso num cine pipoca aí com as crianças e tal e apresentar um doc que é uma coisa fácil de fazer hoje, na verdade, né? E no domingo, as atividades do Círculo de Arte Urbana, Dança, Música e Arte, né? Essa é uma das ideias do Círculo de Arte Urbana esse ano, justamente para poder diferenciar daquilo que a gente foi percebendo com os eventos, a necessidade. Então, o Círculo de Arte Urbana, quando ele é no centro, os meninos conseguem vir para o bairro, dos bairros para cá. Mas tem muito menino que não... que a gente já ouviu dos meninos e das meninas, às vezes sempre atingem... Ah, por que que falando de tal não veio? Ah, não veio porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Ah, não veio porque tem uma série de dificuldades por ser da periferia de não vir no bairro. Então, assim, a gente quer criar uma possibilidade ao invés da gente estar no bairro e a gente ir para o bairro para poder fazer algumas atividades extra hip-hop, na verdade, também, né? Tá certo. E, na sua opinião, quais os eventos que ganharam mais destaque durante esses anos? Então, assim, a gente teve algumas... Eu acho que todo ciclo de arte urbana, em particular, teve o seu momento específico, até porque a produção que produz o ciclo de arte urbana ela percebe o decorrente do evento. Então, a gente teve... A gente teve, não só no trilho, como no Educa Mais, teve vários momentos, a gente fez, para você ter uma ideia, a seletiva do duelo dos MCs, que saiu um menino daqui, daqui de Jacaré, para disputar uma seletiva em São Paulo e se ele ganhasse lá, ele ia disputar a final em BH. Então, foi dentro do ciclo de arte urbana, porque, na verdade, o ciclo de arte urbana, a produção, ela cria a estrutura e chama essas pessoas que têm seus projetos para poder colocar dentro do ciclo de arte urbana. Então, ela tem a Free Session, que é a original Break de Rua, que é o Rafael de Guararema, que faz dentro, que é uma batalha de break, né? Você tem o Sarau do Circuito, que é onde você tem os adeptos da cultura hip-hop e de outras culturas, tem a possibilidade de poder mostrar suas poesias, os seus raps e aí fazer uma intervenção dentro do Sarau, porque ele é livre, a partir de agora é o Sarau. Então, a gente teve várias pessoas fazendo suas intervenções, escritas no papel mesmo ou decorado. E aí, eu acho que, eu não posso nem dizer que teve uma especial, acho que todas são especiales, porque todas têm uma história diferente. Se for para mim ver as fotos assim, eu vou falar para você o que aconteceu de especial naquele evento. Entendi. Isso é bacana, cada evento tem sua particularidade. Isso é muito legal. Betinho, infelizmente nosso tempo está acabando, queria agradecer muito a presença sua aqui no programa e pedir para você deixar um contato para quem quiser conhecer mais esse trabalho ou quiser participar de alguma forma. Eu agradeço também o convite, eu acho que é importante esse espaço, principalmente para divulgar uma cultura que, por mais que a gente vê na TV, a gente ouve as pessoas falar e tal, mas é sempre bom a gente desmistificar um pouco do que é a cultura hip-hop, para as pessoas entenderem um pouco mais. e eu acho que o circuito, esse ano, talvez ele vai fazer essas experimentações do bairro, para a gente poder sentir um pouco do que é fazer também diferente. E eu, assim, tem a página do circuito que é o circuito de arte urbana, aí você vai acompanhar tudo isso que eu falei, tem foto lá, tem alguns vídeos e tal. E o meu contato no Facebook é Betinho Zulu, e aí lá tem tudo as páginas dos trabalhos nossos, dos projetos. Então, só tenho que agradecer aí e estamos aí hip-hop sempre. É, e convidar a população a participar desses eventos e conhecer para quebrar qualquer tipo de preconceito que tenha contra essa cultura. É, assim, hoje a gente já tem uma participação muito além daquilo que a gente imaginava. Então, assim, a gente já superou esse... Mas, assim, por isso que, assim, essas investidas nos bairros foram ser justamente para a gente também formar público, porque quando a gente vem para o centro também, essas pessoas vão sair, né? Ter uma atividade que, de repente, ela ficar acomodada no bairro e tem alguma atividade na cidade que ela não faz. De repente também há uma melhor divulgação para isso. Às vezes a gente fica focado. A internet te deu uma... A internet te deu uma facilidade, porém tem muita gente que ainda não tem acesso a ela. Então, ainda o cartaz, o fly, de levar... Funciona ainda. Funciona ainda. Tá certo, Betinho. Obrigado, viu? Bom, termina aqui mais um contraplano. Agradeço a participação do Betinho e de você aí de casa que nos acompanha. Gostou da nossa entrevista e quer assistir de novo? É só acessar o nosso canal no YouTube e acompanhar a nossa programação completa. Curta também nossa página no Facebook. Lá você fica por dentro de tudo o que rola por aqui e pode mandar a sua sugestão. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.